Olá, eu sou o Laurence, responsável pela gestão dos fundos de crédito privado da ZQuest. Estou aqui para falar do Supra, o mais novo fundo da família de crédito privado da nossa gestora. Ele é um fundo multimercado, onde ele vai atuar basicamente em três segmentos. Dos investimentos, dos ativos de investment grade, do crédito estruturado e uma outra parte do fundo é dedicada a ativos do offshore. Seja na parte de crédito micro, onde a gente investe diretamente nas empresas, ou do crédito macro, se utilizando de derivativos de crédito privado do mercado internacional. O Supra, ele busca basicamente ter ativos de mais alta qualidade e, portanto, uma liquidez maior. E no mundo de uma carteira do investidor, ele vai ser basicamente para ter uma diversificação de risco no segmento de multimercado, onde o investidor já tem muitas opções de fundos macros, já tem bastante opções de fundos long and short, e precisa-se colocar um novo fator de risco, que é o risco de crédito privado. Com essa composição de opções de investimento diferente, a gente entende que o investidor vai conseguir melhorar a questão do binômio rentabilidade e risco assumido na carteira dele. Outra coisa que é importante também falarmos é que o Supra é um fundo de D90, com uma taxa de administração de 1,20 e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI. Para maiores informações, por favor, acesse o nosso site www.azequest.com.br O que é um fundo de D90, com 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 um